Fala galera, tudo tranquilo aqui o Fernando falando? E galera, no vídeo de hoje trouxe um convidado para vocês, aqui o Rubens, colega de classe. O Rubens vai vir falar algumas coisas para vocês, vai falar a experiência dele, vai responder algumas perguntas que a gente tem aqui em mãos sobre o college, sobre um pouco do Canadá. Então, vamos começar. E aí Rubens, onde é que você é? Eu sou da Bahia, de Ilhéus, e tenho morado em Belo Horizonte, estava morando em Belo Horizonte nos últimos oito anos, antes de ir para cá. Maneiro, maneiro. E quanto tempo você está aqui no Canadá, cara? Eu estou aqui há cerca de sete meses, eu cheguei em setembro do ano passado, mas em 2014 eu morei em Oroa por seis meses. Pô mãe, gostou de Oroa? Gostei bastante, é um lugar sensacional, bem organizado, limpo, o transporte público é perfeito. Muito maneiro, melhor ou pior do que aqui em Kittner? Porque a gente está em Kittner, né pessoal? Isso. E aí? Assim, Kittner é uma cidade de interior, pequena, né? Então, não dá para exigir que tenha a mesma estrutura da capital do país, que é Oroa. Então, realmente não é tão bom quanto a Oroa, né? O trânsito é um pouco pior que lá, o horário dos ônibus também não é tão frequente, mas é extremamente pontual como lá, né? Então, você precisa perder mais tempo no trânsito do que em Oroa. Entendi. Mas, mesmo assim, é de um nível de qualidade muito alto. É, ok. É, no geral, a cidade canadense, ela tem uma estrutura muito boa para se viver em qualquer cidade, né? Já vi várias coisas, várias pessoas me perguntando assim, ah, porque eu morava em Toronto, ah, em Toronto. Tem, obviamente, Toronto é bem maior, agora em Toronto tem muito mais coisa para se fazer, mas aqui em Kittner é um lugar bom para se morar também, não é ruim, não. Vem cá, Rubens, e agora em relação ao colégio, e aí, cara, por que o Conestoga Colégio? Por que esse colégio aqui? O Conestoga foi escolhido porque ficava em um eixo que é muito bom para a TI, que é a região Kittner Waterloo, né? Que tem uma boa parte das empresas de TI, de desenvolvimento do Canadá, inclusive tem gente que compara essa região com o Silicon Valley nos Estados Unidos. É verdade. Então, o Conestoga é uma boa opção para quem não está afim de pegar uma universidade, né? Beleza, é. Agora, uma pergunta que todo mundo faz aí no canal, é tipo, queriam saber, e aí, como é que é fazer um colégio? É aquilo que você esperava? Ou como é que é o colégio no Canadá? Como é que funciona, assim? Como é que é a estrutura de um colégio, assim, por exemplo? Em relação à estrutura física, é surpreendente, é tudo muito organizado, né? É tudo muito bem planejado. Em parte por causa do inverno, né? Eu acho que é por causa do inverno, em parte por causa disso. Porque, então, em todas as salas tem que ter um telefone de emergência, né? Questões de isolamento acústico é muito bom, né? A temperatura é sempre agradável. Então, a estrutura em si é excelente. Mas o que me surpreendeu mesmo foi o funcionamento do Colbert, que realmente funciona de uma forma muito harmoniosa, né? Eu digo assim, a gente tem as aulas com o professor, né? Tem vários serviços que ajudam o aluno em relação a, por exemplo, a criar sua carreira, fazer o seu currículo para procurar emprego. São departamentos. Aqui no Código, a gente tem muito departamento que é específico para uma coisa que você quer fazer. Como eu mostrei no vídeo anterior, pessoal, que eu filmei aqui a estrutura do Código, assim, fiz um overview, tem muito departamento aqui que você fala, Bom, esse departamento é para co-op, é para o pessoal que vai procurar trabalho. Não tem um departamento para ajudar a fazer currículo, né, Rob? Isso, exato. Fazer o currículo. Tem o departamento Learning Commons, que a gente usou muito para fazer, para estudar, assim, para ter aula particular de Reading Light, porque no primeiro semestre do curso, no primeiro ano do semestre, você tem aula de Reading Light, né, para você aprender a escrever bem, escrever e ler bem, né? Então, a gente teve algumas aulas, assim, extras e tal, que é muito importante. E é isso, tem várias academias que o Rubens vai. Eu não fui ainda para a academia, mas o Rubens aí adora ir para a academia. Né, Rubens? Está gostando da academia, Manila? Estou gostando. Abriu uma nova agora. É? Enorme, enorme, gigantesca. Eu filmei lá naquela academia, agora está bonita, né? Está gigantesca, os aparelhos do primeiro mundo. Pô, maneiro, maneiro. Então, Rubens, eu recebi muitas perguntas aí do pessoal, perguntando sobre a questão do nível de inglês, né? Como é que é a questão de você entender o professor? Porque, assim, o pessoal vem do Brasil, tipo, sabe falar inglês, faz o IELTS, faz o TOEFL, mas muitas vezes você pode falar, cara, eu não estou com o inglês, assim, 100%, assim, eu tenho medo, de receio de entender o professor. E foi o meu receio quando eu cheguei no COEV, porque será que eu vou entender o professor? Será que vai ser essa história toda, né? Como é que é a questão do nível de inglês para os professores aqui? Como é que você... A questão do inglês aqui em geral no COEV, fala aí. Quando eu cheguei aqui, eu estava com o nível de inglês mínimo necessário, que era 6 e 6,5 algumas notas lá no IELTS, né? Mas dá para acompanhar as aulas tranquilamente, né? Se você quiser fazer um teste em casa, você pode assistir uma palestra no TED, por exemplo. É verdade. TED.com, não é isso? TED Talk, é isso. TED Talk, é. É TED.com, acho que é o endereço. É, bom, TED Talk. TED Talk, é muito bom. Ou senão, algumas aulas no YouTube, aula mesmo de professores no YouTube, eu também assistia, eu não estava lá. Inclusive, aulas de inglês também no YouTube, se você consegue entender as aulas de professores nativos dando aula de inglês, você vai conseguir entender a aula aqui perfeitamente, não é nada demais. Os professores têm a postura didática, igual tem nos vídeos lá, então é tranquilo. A única parte do inglês que é um pouco mais complicada de você lidar é quando você precisa conversar com os colegas de classe. Isso, isso. Porque tem muita gíria, né? Eles falam assim, às vezes falam coisa... E rápido. É, eles falam bem rápido. Comigo, às vezes, o problema é a velocidade. Você não consegue entender o que a pessoa, as palavras, né? Nem para você tentar criar um contexto, né? Principalmente se for com pessoas mais jovens. Na nossa sala tem cara com 22 anos, 20 anos. Não, tem... É, com 20 anos, acho que 19, 20 anos por aí, tem pessoal da nossa aula. Entendeu? Aí, esse pessoal já é muito mais complicado de você entender, porque eles falam muito rápido e não estão preocupados em você entender e também não tem muita paciência para te ouvir. Então, é uma relação... Verdade, verdade. É, né? Então, é até mais complicado. Não, assim, minha experiência. Quando eu cheguei aqui, eu achava realmente que ia ser mais difícil entender os professores, mas, como o Rubens falou, o professor dá para entender muito bem, assim. Ele acaba falando de uma maneira que você consegue entender, porque ele sabe que tem aluno internacional nas salas e tal, nas turmas. Então, eles falam em inglês, você consegue entender. Pode ser que uma ou outra palavra solta, assim, você, opa, não entendi o que ele falou ali. Acontece muito, né? Aí, eu chego assim, Rubens, tu entendeu? A Rubens, não, não entendi. Então, vamos perguntar para o nosso amigo canadense aqui. O que ele falou ali? Ah, o cara... Aí, ele explica para a gente, entendeu? Mas, tipo, muitas vezes, os garotos, assim, às vezes, eles falam muito rápido, realmente. E tem a gíria deles, assim, do tipo, não, não, não. Cara, o que você quer dizer com isso, entendeu? Tem umas coisas ou outras que você não pega, mas, com o tempo, isso vai melhorando, vai melhorando muito bem com o tempo. E agora, Rubens, a questão de pontos positivos e pontos negativos aqui do college. Vamos fazer uma apanhada disso aí. É, bem, pontos positivos têm vários. Primeiro que as coisas funcionam, todos estão dispostos a fazerem as coisas funcionarem, tanto os alunos quanto os professores, os funcionários do college, né? Então, se você tem algum problema, você é atendido de uma forma, assim, extraordinariamente bem, né? Fica até complicado de a gente descrever isso para uma pessoa que nunca esteve aqui no Canadá, porque fica parecendo que a gente está deslumbrado, mas não é isso. É porque você realmente não está acostumado a ter uma disposição tão grande. Eu estudei em uma universidade ótima, lá em Leão, na Bahia, na UESC, né? E sempre fui muito bem atendido lá também. Legal. Mas, realmente, aqui no Canadá, qualquer serviço que você precise, a diferença é muito grande. Isso aí. Se você vai no setor de segurança, se você vai no setor de boas-vindas aos alunos... É, o Welcome Century. Welcome Century. Ou se você vai na parte de currículo, qualquer coisa, ou até no estudante... Como é o nome do estudante, área de estudante? Ah, é Student Hub. Student Hub. Se você vai no Student Hub, que é uma área que os alunos mesmo oferecem serviços para os alunos, também é muito rápido e fantástico. Isso, isso. Então, só pontos positivos. Isso. Agora, pontos negativos eu não sei dizer. Realmente, não estou sendo demagógico aqui. Não sei, não... Verdade, é verdade. Eu também não consigo encontrar um ponto negativo, assim. Tem algumas coisas, assim, que você fala, assim, que você não gosta, mas é questão de suporte, pode dar muito suporte. Não estou falando, se eu falar de professor, de aluno, tem pontos negativos, realmente. Mas, tipo assim, questão, assim, de qual a estrutura que ele te oferece, eu não vejo ponto negativo nenhum, assim, entendeu? Não consigo enxergar. Pode ser, mais na frente, quando a gente pensar no ponto negativo, a gente fala, tá? Agora, outra pergunta, Rubens, que são professores. Como é que os professores se comportem? Sabem que eles falam inglês legal e tal, a gente entende. Mas, como é que é essa relação professor-aluno? Como é que eles dão a aula? Como é que são? Eles são bons, professores? Como é que... O que você acha dos professores? Fala aí. Proporcionalmente, a maioria é bom. A maioria procura passar o conteúdo, incentivar que você pratique algum exercício durante a aula, durante o... Durante o conteúdo, durante a hora que ele está transmitindo aquele conteúdo e não só entregar depois alguma coisa, né? E tenta manter também a turma atenta, né? Ou seja, tenta engajar todo mundo deles, né? Mas tem uma boa parte, eu diria, assim, uns 30, 40%, mas é a menoria, com certeza é a menoria, que é muito burocrático. Chega, dá aula, compre o feijão com arroz ali e é isso, né? É, às vezes o cara tem três horas para dar aula e ele dá aula em uma hora. Uma hora, uma hora e meia, assim. É, se vacilar, 40 minutos. Não, chega tanto, assim. É, não chega tanto, não foi exagero. Não chega tanto, não. Mas uma hora já chegou, já aconteceu. E às vezes ele chega assim e dá aula, ó, isso aqui, o livro está ali, a internet está aí, boa sorte, aproveitou o dia. Boa sorte, é. É. Não, e tem umas coisas interessantes que eu estava falando com o Ruliz uma vez, e que eles, na aula, o professor, ele te dá uma matéria, ele te ensina como fazer, né? Aí ele fala assim, ó, está aqui uma madeira, está aqui o prego, está aqui o martelo, agora monta um barco para mim. Não é, Rubens? A gente estava pensando sobre isso. Era isso. É bem assim, tipo, eu falei, cara, calma aí. Tipo, mas eles se incentivam, eu penso assim, que eles querem forçar você a pensar sempre além, entendeu? Eu penso nisso, mas é um pouco choque. Tipo, eles não te levam muito na mão aqui, não. Eles te falam como é que funciona, te dá as ferramentas e você se vira. É mais ou menos assim, né, Rubens? É, exato. Eu diria, porque eu também estudei em faculdade particular no Brasil, né? Eu fiz o mestrado na FUMEC, em Belo Horizonte. E eu diria assim, que o colégio aqui no Canadá está entre o meio termo, entre uma faculdade particular no Brasil, em relação aos serviços que todos funcionarem, né? Está tudo sempre no lugar certo para funcionar, porque na FUMEC era assim, as coisas funcionavam, também, né? A estrutura era boa, etc. Então, comparando o professor no Brasil com o professor no Canadá, é que o professor aqui, ele te dá mais a liberdade, né? Na verdade, exige mais que você caminhe por conta própria, né? Enquanto no Brasil, o professor exige, talvez ele exija porque precisa disso, exige que você acompanhe, né? Então, não estou me referindo exatamente ao comportamento do professor na sala, em relação a te incentivar e na sala, né? Eu acho que tanto aqui quanto lá, os dois se ativam, tentam fazer você participar, etc. E tem os nossos professores que não estão nem aí, se a sala estiver dormindo, todo mundo, ele não se esforça em tentar manter a turma engajada. Mas, considerando só os bons professores, daqui de lá, né? Os daqui, eles esperam, esperam que você se vire sozinho mais, né? Eu queria ressaltar, pessoal, que a gente não está falando mal dos professores do Brasil, longe disso, tá? Não é isso, não. A gente só está fazendo uma comparação de características. A gente só está comparando, assim, qual é a característica de um professor brasileiro e qual é a característica de um professor canadense. Até porque eu acho que a proporção de professores bons e ruins, eu acho que está igual ao Brasil. É. 60%, 70% dos professores que eu tinha no Brasil foram excelentes, né? Que é o caso daqui também. Aqui, uma coisa que a gente está falando sobre a estrutura física, né, das salas, é um exemplo, é a estação que o professor trabalha. Nessa estação aqui, em todas as salas tem uma estação como essa, né? Sempre tem um computador, obviamente, com monitor aqui. Aqui o professor tem controle em relação ao data show, né? Para ligar, desligar, aumentar o volume, colocar o data show em um notebook que ele possa trazer, né? Ou se não, no PC que está aqui embaixo. Ou no DVD, DVD, VCR, no caso, para ele passar algum vídeo. Isso já é velho e ninguém usa mais, né? É. Ele pode também colocar, é, como se fala, um silencioso, né? Quando estiver precisando apresentar alguma coisa. Sempre tem um telefone, tanto para o professor quanto para o aluno em situação de emergência. Então, tem um número aqui, né, que é apenas um dígito, que é só uma tecla que você aperta de emergência. E quando você chega aqui, eles te instruem, dizer, ó, tem um telefone lá, então se tiver alguma emergência, alguém passando mal, ou alguém, sei lá, dando um surto, ou está pegando fogo, alguma coisa, você vem aqui e chama a emergência. Você pode também chamar a segurança, no caso, se tiver alguma briga, alguma coisa desse tipo, e o serviço de ajuda de TI, né? Se alguma coisa não estiver funcionando também, você diz que é rapidinho, alguém chega aqui e corrige. Mas é uma estrutura fantástica para um professor, isso é que deve ser um diferencial fantástico. É, você é um professor de HTML, por exemplo? Isso, cara. Professor de HTML, cara, ele no meu, você não pode colocar a parte, você não pode. Por que, cara? Você quer falar uma coisa? Eu não sei, cara. Eu não vou falar uma coisa, sei lá. Não, não. Essa parte não tem problema. Corta, corta. Tem, assim, fala, professor. Tem, professor? Não, tá, a gente não fala isso. É, tá, deixa aqui. Deixa aqui.